O Vida Após Créditos está de volta com o primeiro vídeo de 2021 com um cenário novo e hoje eu vou falar pra vocês de dois filmes que eu assisti essa semana O Homem Invisível e Antes Que Eu Vá e também comentar algumas notícias que saíram sobre Space Jam, Os Caça Fantasmas, O Snyder Cut e a volta, ou possível volta, do Capitão América. Bom, vou começar então falando aí de dois filmes que eu assisti essa semana o primeiro deles eu demorei pra ver, ele é do ano passado, mas foi muito falado e tal e só agora eu criei vergonha na cara de pegar e assistir então eu vou comentar aqui com vocês É O Homem Invisível, uma história que tem várias versões já em Hollywood tem os clássicos da Universal, lá dos monstros então tem aquele filme preto e branco antigo tem a versão dos anos 90 ali com o Kevin Bacon, O Homem Sem Sombra tem Memórias de Um Homem Invisível com o Chubby Chase então tem várias releituras e essa é a última delas esse filme tem a Elizabeth Moss, muito famosa pelos contos de Aya, o seriado o The Handman's Tale e também tem uma atriz que eu olhava pra ela quando eu tava assistindo o filme e falava, conheço essa menina de algum lugar é a atriz que fez uma dobra no tempo o nome dela é Storm Reid só que ela tá maiorzinha aqui já, ela era menor né de oclinhos e tal, mais quietinha aqui ela já tá mais mocinha então eu só olhava e falava, conheço ela de algum lugar e aí eu lembrei então que era de uma dobra no tempo bom, o filme, eu gostei do filme, acho legal, acho uma boa história tem essa pegada também da mulher não aceitar mais o abuso hoje em dia tá cada vez mais em evidência né os abusos sofridos pelas mulheres então esse filme também vem numa onda aí de filmes que tem aparecido sobre empoderamento feminino também então ele é uma mistura meio de terror o cara que faz o vilão eu acho que ele tem uma pegada quase que de filme de super-herói assim né parece que ele usa aquela roupa preta e tal então eu esperava um pouco mais pro lado de terror apesar de ter não muito, mas tem né todo suspense, algumas cenas até mais fortes sangrentas e tal mas ele foi um pouco diferente da expectativa que eu tava criando aliás, a expectativa minha tava muito alta e não devia estar tanto eu acho porque esse filme, pra mim, eu tava esperando uma coisa assim surpreendente quase que uma obra-prima que eu ouvia falar que o final era muito chocante e tal e eu achei um filme legal mas eu não achei assim nada tão acima da média quanto estavam pintando por aí então é um filme legal, vale a pena assistir se você gosta de suspense e tal ele trabalha bem aqueles espaços vazios do ambiente né quando você pensa, será que o cara tá lá, não tá pode ter alguns furos no roteiro mas é diversão garantida então vale a pena o segundo filme que eu assisti foi esse também que fazia tempo que eu vi às vezes em promoção assim eu não tinha visto ainda eu falava, será que eu compro né eu arrisco porque às vezes na minha coleção eu compro alguns filmes assim tá tipo 5 reais, 2 reais falo, vamos ver se vale a pena né eu arrisco comprar que se eu perder, não vou perder muito é o Antes Que Eu Vá esse filme me surpreendeu bastante também não é nenhuma obra-prima não tem nada de tão inovador mas é um filme daqueles estilos que a pessoa acorda e começa a viver o mesmo dia várias vezes repetidamente, sabe então, esse aqui é uma adaptação de um livro do Laurence Olivier e a estrela principal é a Zoe Dutt que também é uma outra atriz que eu olhava pra ela e falava conheço de algum lugar aí eu fui pesquisar eu vi que ela tá em vários filmes que eu assisti mas eu lembrava muito dela em Zumbilândia Tire Duas Vezes que ela fazia uma patricinha muito engraçada até também é uma dica que eu dou se você não viu assista Zumbilândia 1 e 2 que são bem legais bom, então esse filme aqui é mais voltado pro drama e tem uma trilha sonora bem pop moderna, assim, pra quem gosta do estilo ele veio, assim, nessa pegada dos filmes tipo A Culpa é das Estrelas Se Eu Ficar, né? esses dramas adolescentes que tem relação ou com doença ou com morte então, aqui no caso ela sofre um acidente no final do dia do primeiro dia que ela tá vivendo e depois começa, então a repetir o mesmo dia e nessa repetição ela vai enxergando melhor as coisas da vida corrigindo alguns erros e até ultrapassando alguns limites que ela não tinha coragem de ultrapassar então é esse tipo de filme que traz uma reflexão e você fica sempre na expectativa de que se a personagem vai conseguir reverter aquela situação do final do dia que ela teve um acidente ou se não, né? então assim, fica essa expectativa já da sinopse, do plot principal do filme mas também traz todas as histórias entre as amizades que ela tem os romances, né? e é aquele tipo de filme que faz a gente refletir sobre as coisas da nossa vida porque que a gente, às vezes não é gentil com alguém ou então não admira uma atitude de alguém essas coisas que a gente, às vezes, trata superficialmente mas que podem afetar profundamente não só a gente, mas principalmente as outras pessoas dependendo da atitude que a gente tem em relação a elas tem gente que pode olhar e falar ai, mais um draminha adolescente não sei o que olha, qualquer filme que traga uma mensagem positiva como essa de você ter uma autoconsciência de se observar, né? e por mais que seja um pouco pesado assim, nesse sentido, né? do drama e tal eu acho que qualquer filme que traz uma mensagem positiva assim, contra bullying que direciona a narrativa pra uma questão de amor assim, que traz uma coisa boa pra quem tá assistindo qualquer filme desse estilo eu vou sempre exaltar então, antes que eu vá vale muito a pena assistir você vai gostar se você gosta desse tipo de filme bom, minhas sessões dessa semana foram essas então essas são minhas críticas rápidas do que eu achei e agora eu quero comentar algumas notícias que saíram essa semana a primeira delas é do Snyder Cut que foi anunciado então que essa versão do Snyder, né? do Zack Snyder que é o diretor do filme pro HBO Max não vai ser mais em formato de minissérie e de filme como tinha sido anunciado antes essa história de minissérie acabou vai ser só um filme mesmo de 4 horas de duração pra quem não lembra o Zack Snyder começou a fazer esse filme a dirigir mas ele teve uma tragédia pessoal e quem tomou conta do filme depois foi o Joss Whedon que é o cara que era da Marvel lá, responsável pelos Vingadores grandes sucessos e tal e aí ele entrou no lugar e aí o povo começou a pedir o Snyder Cut que é o corte do Snyder, né? que era original porque o filme não fez tanto sucesso quanto eles queriam que fizesse, né? o público não gostou muito então eles acham que a visão do Snyder foi deturpada foi mudada pelo Joss Whedon então depois de muito engajamento nas redes sociais hashtags release de Snyder Cut essa versão então vai ver a luz do dia no streaming HBO Max então agora vai ser só um filme o que eu acho melhor? eu acho que isso de lançar em dois formatos nah agora uma coisa ligada a isso é a participação do Ray Fisher que faz o Cyborg ele vai ter uma participação maior nessa versão, né? do que no filme Liga da Justiça e inclusive o ator foi às redes sociais denunciou que houve preconceito durante as filmagens depois que o Joss Whedon assumiu então que ele e os produtores da Warner e até o presidente seriam racistas teriam diminuído o papel de atores negros no filme inclusive o papel dele e tal e aí começou aí uma investigação então uma relação assim na justiça junto com o Warner e ele acabou então sendo deixado de fora do filme do The Flash que ia lançar que vai lançar aliás que ele ia participar ia ser um dos principais mas foi anunciado que ele está fora por causa disso dele não querer trabalhar com essas pessoas e também pela situação que está acontecendo em relação a isso mas no Snyder Cut a gente vai ver ele sim outro comentário que eu queria fazer é sobre a notícia dos caça-fantasmas o diretor Jason Reitman ele, pra quem não sabe é filho do Ivan Reitman que é o cara que dirigiu as versões de 84 e de 89 os primeiros caça-fantasmas ele deu uma entrevista pra pra Empire pra Empire falando que ele conseguiu convencer o pai dele a assistir a versão dele que vai sair agora vai ter um novo caça-fantasmas depois daquela versão que teve já do Paul Feige com as atrizes com a Melissa McCarthy e Kristen Wiig aquela versão também não foi tão bem aceita pelo público aí agora vai sair uma nova que tem o Paul Rudd que faz o Homem-Formiga na Marvel no elenco e o Jason falou então que o pai dele que não saia de casa por causa da quarentena da pandemia resolveu sair e foi até a Sony pra assistir junto com o estúdio essa nova versão já finalizada do filho dele ele disse então que o pai dele foi às lágrimas e falou que tinha muito orgulho do filho dele que ele tava muito feliz com essa reação então a nossa expectativa fica ainda mais alta porque se o cara que dirigiu os originais chorou e falou que tem muito orgulho do filho dele pelo que ele fez então quer dizer que o negócio tá em uma boa qualidade né outra coisa que eu gostei muito de ver essa semana foi que saiu um teaser do HBO Max né que é o mesmo streaming que vai passar lá o Snyder Cut que eu acabei de falar eles tinham decidido lançar esse ano agora devido a pandemia todos os filmes no cinema e no streaming ao mesmo tempo então todos os filmes da Warner Duna, Matrix Invocação do Mal 3 Mortal Kombat todos esses filmes vão sair na mesma data no streaming pra quem assina lá nos Estados Unidos que não tem streaming no Brasil e também no cinema então nesse teaser deu pra ver algumas ceninhas inclusive de Godzilla vs King Kong uma pancadaria são cenas rápidas mas que deu pra dar um gostinho pra gente no que tá por vir e saiu então uma cena ali do Space Jam com o Lebron James e a gente consegue ver rapidamente o Pernalonga também o Frajola o Piu Piu e eu acho que eu vi a Lola Bunny no cantinho ali se você reparar vou colocar a foto aqui pra você ver se você encontra também mas é isso então dá pra ter uma noção da cara do filme que os personagens tem um traço meio animado mas também meio tridimensional e não só aquela animação chapada 2D que nem no Space Jam original com o Michael Jordan então também o hype tá crescendo bastante porque eu gosto bastante de Space Jam e por último voltando a falar de super heróis eu queria comentar também a notícia de que falaram que o Chris Evans quem falou na verdade foi um órgão bem respeitado nos Estados Unidos que é o Deadline que normalmente não erra e o Chris Evans está fechando um acordo aí de novo com a Marvel pra voltar a interpretar o Capitão América pra você que viu o Vingadores Ultimato que eu acho que todo mundo assistiu viu que o personagem se aposentou no final daquele filme então a princípio ele estaria fora do MCU o universo cinematográfico da Marvel bom mas parece que as coisas não estão assim tão claras primeiro foi anunciado que então ele estava fechando esse acordo pra voltar como personagem mas não pra um filme solo mas pra algum projeto mais ou menos que nem o Robert Downey Jr. participou do Capitão América Guerra Civil ou então de Homem-Aranha então ele poderia voltar pra um projeto e possivelmente pra um segundo projeto além desse mas a gente sabe que a Marvel está cheia de projetos também no Disney Plus então tem a série agora Wandavision tem o Soldado Invernal e o Falcão então assim tem vários produtos que podem ter a participação do Chris Evans como o Capitão América também então não necessariamente vai ser no cinema só que depois que saíram essas notícias essa semana o próprio Capitão América Chris Evans foi no Twitter dele e colocou assim News to me tipo isso é novidade pra mim querendo dizer não tô sabendo de nada disso então a gente só vai ter certeza mesmo com o tempo bom então é isso me fala aí nos comentários se você já assistiu os filmes que eu comentei e o que você acha dessas notícias que saíram na última semana ah e me fala também se você gostou da vinheta nova do cenário novo se você curtiu se inscreve no canal indica pros amigos e ativa as notificações pra saber toda hora que tem vídeo novo beleza? eu te vejo no próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto